Fábio Sormani faz grandes revelações sobre saída de Dorival Júnior e treta pesada entre Mauro César e Benjamin Bach. Vamos estar assistindo aqui, tá, meu querido? Então dá aquela força, dá aquela moralzinha, botão aqui embaixo, inscrever-se, não tem segredo, clica aí, quando você se inscreve, você ajuda demais o canal a crescer, é de graça. Clicou? Então vamos embora pro vídeo. Eu queria conversar com vocês a respeito da saída do Dorival do Flamengo, porque muita coisa está sendo dita agora, nesse momento, né? Ah, o Dorival isso, ah, o Dorival aquilo, ah, a diretoria não sei o que lá, ah, os jogadores, blá, 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 blá. Bom, eu conversei com uma pessoa e essa pessoa me disse que o Dorival ficou indignado com o que está sendo dito, né? Ele está indignado, não é que ele ficou indignado, está indignado com o que está sendo veiculado na mídia e tem sido dito aí por alguns aspones, diretores do Flamengo, etc. e tal, sobre a saída dele, né? Inclusive a questão dele ter perdido o controle do vestiário, ah, os jogadores estão mandando, ah, os jogadores isso, os jogadores aquilo, veja o que aconteceu no final do Campeonato Brasileiro, um empate, três derrotas nos últimos quatro jogos, os jogadores não queriam nada com nada, já queriam entrar em férias, etc. e tal. E essa pessoa me disse que o Dorival deu risada quando ouviu essa questão, né? E até mencionou, como perdi o vestiário, meu Deus do céu? Eu tenho um vestiário sob controle. Se eu tivesse perdido o vestiário, jogadores importantes que foram contratados pela diretoria teriam jogado. Varela, Pulgar e principalmente o Vidal, era tudo banco, tudo banco. Se eu tivesse perdido o vestiário, teria aceitado pressão da direção também, que gastou um dinheirão danado pra escalar e ser, pra contratar esses jogadores e poderiam pressionar pra colocar pra jogar. E eu nunca cedia nada, disse o Dorival a essa pessoa, né? E não jogaram, ficaram no banco de fato. Varela não foi titular, o Pulgar não foi titular e o Vidal, a grande estrela da companhia das contratações, também não foi, entrava no segundo tempo e participava de jogos onde o Flamengo entrava em campo absolutamente pra cumprir tabela. Então o Dorival teria dito pra essa pessoa, né? Não, Marcos Gino, isso não existe. Isso é hilário. Eu só posso tratar essa questão dando risada, entendeu? Ele falou assim, eu escalei quem eu quis, na hora que eu quis e quando eu quis. A decisão foi minha. Não teve pressão de ninguém, nem de jogadores e nem de diretoria. E inclusive essa pessoa me disse que o Dorival até comentou com ela o seguinte, né? Até disse o seguinte, mas tranquilo, disse o Dorival. Teria dito, Dorival, vou dizer pra vocês que teria dito porque eu não conversei com o Dorival, né? Mas tranquilo, a mentira tem dias contados. Tem dias contados. Então, essa questão do vestiário que perdeu o controle, o Dorival reagiu dessa maneira, entendeu? E eu acho que ele tá certo, entendeu? Não é que eu acho que ele tá certo, eu acho que isso procede. E outra coisa que eu tava pensando aqui, rapaziada. Digamos que o Dorival tenha cedido a pressão dos jogadores e eles teriam pedido. Dorival, escuta, final de campeonato, já ganhei uma Copa do Brasil, Libertadores. Pô, vamos pular esse negócio com a barriga, ninguém tava afim de mais nada, eu tava afim de entrar em férias, entendeu? Digamos que os jogadores tenham pedido isso a ele. E ele tenha feito essa concessão. Você abre mão de uma coisa agora pra ganhar outra no futuro. Pra que ele iria, nesse momento, num campeonato brasileiro, onde não vale nada, nada. Ah, vale dinheiro. Pro Flamengo aqui era dinheiro de pinga. Era dinheiro de pinga. Quatro, cinco milhões de reais, dinheiro de pinga, tá? Então, no final de campeonato brasileiro, que não vale nada, pra que ele iria apertar a corda e iria cobrar, exigir dos jogadores, concentração, determinação, atitude até o final da competição? Eu, eu, se fosse o treinador, eu faria isso. Não, tudo bem, vocês têm razão. Vamos levar esse negócio e vamos tocar com a barriga. Mas aí, quando chega o ano que vem, você fala assim, escuta, rapaziada, tá lembrado do final do ano passado? Vocês pediram pra mim. Agora, eu que tô pedindo pra vocês. Eu quero empenho. Eu quero empenho. Isso aqui tem que ser uma via de mão dupla. Eu dou a mão, vocês me dão a mão também. Mas o braço eu não te dou e eu também não vou querer o braço de vocês. Eu vou querer exatamente, estritamente profissional. Quer dizer, abre mão de uma coisa no momento que não valia nada, pra lá na frente poder cobrar do jogador e o jogador fala assim, é verdade. Então, se ele de fato fez isso, não sei se fez, eu acho que é um negócio que faz muito sentido. Porque os jogadores ficariam em dívida com ele. E aí ele ia poder cobrar. Só, ah, vocês pediram, agora quem tá pedindo sou eu. Entendeu? Então, eu acho que essa questão do final da temporada, os jogadores, isso e aquilo, eu acho uma bobagem tão grande, um negócio tão sem sentido, um negócio tão sem cabimento, que não se justifica dizer que a diretoria do Flamengo não renovou com o Dorival porque ele teria perdido o controle do vestiário. Ao contrário, não aconteceu nada. Ele escalou com ele, que nunca houve uma briga. Nunca houve nada. Nunca houve um disse que me disse, me disse. Nada. Nada, nada. Absolutamente nada. O Flamengo perdeu jogos em campo. E ganhou jogos no campo. Com o trabalho do Dorival e dos jogadores. Não teve nada. Nada. Nenhum jogador reclamando. Nenhum jogador se rebelando por estar no banco. Nenhum jogador criticando o treinador pela minutagem baixa. Nada disso. Então isso aí pra mim é de uma grande bobagem. Eu perguntei pra ele a respeito pra essa pessoa, né? Não pro Dorival, deixar isso claro. Perguntei pra essa pessoa a respeito da... Se o Dorival pediu, exigiu que houvesse uma cláusula de liberação pra CBF em caso de ele ser chamado pra seleção brasileira. E essa pessoa disse que não. Dorival nunca fez isso. Nunca fez isso. E inclusive o Dorival teria deixado bem claro pro Marcos Braz e também pro Bruno Spindel que o compromisso dele ao renovar com o Flamengo era com o Flamengo. Não tinha seleção brasileira, não tinha nada. O compromisso era com o Flamengo. Essa pessoa me disse que o Dorival deixou muito claro isso pros dirigentes do Flamengo. Então essa história de que, ah, o Dorival, ele na verdade estava pensando na seleção brasileira, ele não estava nem aí com o Flamengo. Não procede. Não procede. Segundo informações que eu levantei com essa pessoa. Eu também. Agora, outra coisa também que preocupa bastante é a questão do que os jogadores acham, né? Os jogadores entendem, nesse momento, que o novo ciclo vai começar. O Flamengo não tem paz. Ele nunca começa um ciclo já dando sequência a um trabalho. É sempre do zero. Foi assim com o Rogério, foi com o Renato Gaúcho, depois com o Paulo Souza. Ou se não é no começo, na metade da temporada, nunca tem um ciclo completo com o treinador. Nunca tem. Os jogadores não estão gostando disso. E os jogadores gostavam da maneira com que o Dorival conduzia o time. A gente via a paz e alegria entre os jogadores do Flamengo e a comissão técnica. Eles deixaram claro, né? Não, se vier o Paulo Vitor Pereira, ou seja lá quem for que vai chegar, vai ser muito bem recebido. Mas vai começar tudo no zero de novo. Depois vão ficar cobrando a gente por vitórias, por performance, por desempenho. Mas se esquecem, quando os jogadores dizem isso, né? Se esquecem, mídia, torcida, de que o trabalho começou no zero. Tudo muda. O novo treinador tem sua metodologia de trabalho, tem sua visão das coisas. Tudo muda. Seu sistema de jogo. Tudo muda. Então a gente fala assim, caramba, vai começar, vamos disputar um título com o Palmeiras na Supercopa do Brasil. Depois tem o campeonato do Rio de Janeiro. E tudo começando no zero. Os jogadores não gostaram nada disso. Os jogadores não aprovaram a saída do Dorival por conta disso também. Tá? E por fim, essa pessoa me falou que essa questão do Goiás de fato existiu. O presidente do Goiás procurou o Dorival, mas foi na noite, quando ele postou o vídeo. Acho que foi em sexta-feira, né? Que ele postou o vídeo dizendo que as negociações com o Flamengo estavam encerradas. E o Dorival agradeceu o convite e falou, olha, acabou de acontecer. Minha cabeça tá ainda processando tudo o que aconteceu e eu, nesse momento, não tenho condição de dizer nada. Então é isso, rapaziada. E agora, meus amigos, vamos aqui pra tentar explicar essa possível treta entre Mauro César e Benjamin Bach. Bom, ontem, acho que foi ontem, né? Não. Foi ontem, no dia 27. O Mauro fez esse tweet aqui, rapaz. Esquito, isso aqui falou que é parecido. De quem será, né? O que ele tá falando. Não sei muito bem. E aí, ele foi, fez esse outro tweet aqui. Poxa, o VP vai pro Flamengo, ó meu. VP, no caso, eu acredito, o Vitor Pereira. Com essa imagem aqui, né? Também não entendi muito bem. E aí, ele fez um outro tweet. Agora com o vídeo, que eu não vou mostrar que é de um filme. Provavelmente deve ter copyright aí. Não quero ter problemas aí. Tá aqui, ó. O VP desistiu de ir pro Flamengo, ó meu? Não, ele tem que desistir. Ele precisa voltar ao Corinthians. Eu mesmo posso cuidar da sogra dele, meu? Não, você precisa aceitar. Ele quer reaprender a ser campeão. Pô, meu, verdade. Eu tô sendo um maldito estúpido. Botou aqui, o Mauro César botou esse vídeo com esse mesmo cara aqui, né? E aí, o Benjamin Bach, né? Deve tá sabendo dessa onda de tweets do Mauro. Que eu não sei a quem se refere. Ele vem aqui e posta. Isso aqui, rapaz. Minha solidariedade ao Mauro, no caso, né? Não sabia disso. Aí tá aqui. Mauro César entra com processo contra jornalista após o mesmo relevar o seu apelido de... Enfim, tá escrito aí. Não vou ficar falando aqui. Tirem as crianças da sala, né? Isso aqui foi um post do Benjamin Bach, tá? Cara, isso aqui tudo começou... Tá? Só pra explicar pra vocês. Quando o Benja, né? Insinuou, né? Que um torcedor do Flamengo foi zoar o Benja, falando que o Corinthians foi rebaixado e aquela coisa toda. E ele insinuou que em 2013... Aí você sabe por quê, né? Isso gerou um alvoroço nas redes sociais dos torcedores do Flamengo. Acho que vocês acompanharam. O paparazzo que tava no programa do Benja saiu. O Mauro César saiu em defesa do Flamengo. Dizendo que era uma fake news e coisa e tal. E aí o Benja se revoltou com isso. Mandou mensagem pro Mauro César. Desde então começou esse problema aí, né? Enfim, entre Mauro César e Benjamin Bach. Tá, meus amigos? Meu querido, dá aquela força, dá aquela moral. Botão aqui embaixo, tá? Inscrever-se, aciona o sino e amassa o like. Belezinha, meu queridão? Beijão. E mais tarde a gente volta com outro vídeo aqui. Valeu? Tamo junto.